A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 16 a 21 Ao cair da tarde os discípulos desceram ao mar Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles Soprava um vento forte e o mar estava agitado Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros Quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca E ficaram com medo Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo Quiseram então recolher Jesus na barca Mas imediatamente a barca chegou à margem Para onde estavam indo Essa história de barca Foi se tornando no correr da história da igreja Um sinal, um símbolo Várias vezes os Evangelhos nos mostram Jesus Atravessando o lago de Nezaré E temos pesca minagrosa E temos o mar que se acalma Como ouvimos agora E temos Pedro que depois quer andar sobre o mar E daí por diante O mar Foi entendido como Este mundo E a igreja Que é essa barca de Pedro Vai cingrando Essas ondas E o mar da vida Para chegar Ao porto desejado Nós estamos nessa barca Não dá para voltar atrás E este mar Aberto No qual nós estamos caminhando Quer pedir De todos nós A capacidade De ser fiéis Não vamos medir A nossa vida Pelas ventanias Mas teremos a certeza De que a presença Do Senhor Conosco Nos dá A garantia De que Ele é muito mais forte Do que todos os ventos Contrários Não mediremos As nossas vidas Pelas dificuldades Mas pelo desejo De sermos fiéis a Deus E pela certeza Líquida Garantida De que o Senhor Caminha Conosco E nos conduz Que a sua graça Nos abra o coração Para entendermos E é claro Vivemos este final de semana Com esta perspectiva Da graça de Deus Que nos conduz Pelos mares da vida Palavra de vida eterna E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.